Olá pessoal do canal da Scorpion Trailers, hoje a gente está aqui com o Jefferson e com o Valir Felizes proprietários desse trailer, Jornada 2, que ficou lindíssimo e eu vou mostrar para vocês em seguida Primeiramente eu queria aproveitar e perguntar para o Jefferson como é que é a perspectiva, como chegou na Scorpion, pegou o trailer Como é que foi esse processo para você que está pensando em adquirir um trailer nosso, está pesquisando a nossa empresa Então eles passaram por esse trabalho também e estão realizando o sonho aqui conosco Então Jefferson, como foi a decisão com a Scorpion? Eu e a Lília, nós sempre tivemos um sonho, um sonho desde quando nós éramos mais jovens e a gente atingiu esse momento da nossa vida De realizar esse sonho, então nós pesquisamos na internet um parceiro para nos ajudar a realizar esse sonho Pesquisamos tudo o que podíamos ter, informações técnicas, legais, comerciais E nós encontramos na Scorpion um parceiro ideal para nos fornecer esse produto maravilhoso que vocês vão conhecer agora Um produto com alta tecnologia embarcada, um produto muito bom tecnologicamente, com excelente custo-benefício E que atende as nossas perspectivas de lazer, de prazer Então essa foi mais ou menos a história Fomos muito bem recebidos aqui, agradeço a vocês, a recepção, todo o atendimento que vocês deram para a gente E é isso, parabéns para vocês na Scorpion Muito obrigada, a gente te agradece a confiança desse casal, porque como você falou, é uma realização de sonho E como foi? Deu amor à primeira vista Essa foi uma sensação maravilhosa a gente ver esse trailer E principalmente com o nome que nós batizamos ele, Clariana Clariana disse Vamos comentar um pouco da Clariana Clariana é o nome das nossas duas filhas, Ana Clara e Ana Luíza E nós demos esse nome, porque isso remete a uma música muito antiga que tinha nos festivais, né, antigamente Que a gente cantava para ela, essa música nós eram bebezinhas Então foi isso que chamamos de Clariana E os girassóis? As girassóis, eu sou apaixonada por girassóis, né E o girassóis remete muito o nome, né, o Clariana Das meninas Das meninas E o girassóis, né, busca a luz, né, tem tudo a ver com clariana, né Tem toda uma simbologia Sim Clariana também tem a ver com uma música Tem uma música que nós cantávamos para elas É uma música da Joyce, dos festivais E o refrão da música remete ao nome das filhas da Joyce E que por coincidência também se encaixou com as nossas filhas, Clariana Então vocês podem ver que além de um sonho Todo o batismo, o layout, a personalização externa Tem a ver com a vida deles E a gente faz isso com muito carinho Então a gente teve todo esse cuidado com eles E além da realização do sonho Eles escolheram cada detalhezinho do treino A gente debateu muito, né Escolhemos cada pedacinho dele Muitas ligações Muitas ligações Muitas ligações Muitas ligações Muitas ligações Para poder tratar Então cada detalhezinho foi escolhido por eles E você também vai poder escolher o seu Basta entrar em contato com a Scorpio Agora acompanha comigo Então pessoal, essa cozinha além de linda Conforme todo o conjunto do trailer que eu vou mostrar para vocês Ela tem um frigobar de 93 litros Então o pessoal vai fazer viagem mais longa Ele se torna bem importante Porque ele tem um espaço interno muito bacana Tem um congelador inteiro E aqui na porta a gente tem bastante asupralatas Garrafas maiores, menores Então ele tem um custo-benefício muito bacana E ele cabe aqui na nossa cozinha 93 litros Já transformado em 12 volts Então ele vai depender somente da bateria Além disso tem uma gavetinha aqui Para frutas e verduras também Então vocês vão sair de casa Já transformado em 12 Você consegue sair de casa com ane gelando Todos os alimentos que vocês têm preferência Já sai de casa com tudo pronto Também aqui a gente O cliente optou pelo fogão duas bocas O cooktop Uma torneira fixa Aquecedor de passagem Mas a gente tem a ducha externa Que eu vou mostrar para vocês Também temos uma prateleirinha de tempero E aqui em cima a gente tem um armário novo Com apenas uma porta A mesma divisão Recuamos um pouco Para poder deixar esse nicho lateral aqui Com espaço bem bacana para vocês utilizarem A bancada aqui a gente coloca uma fármica preta Para deixar ela melhor de limpeza E com aparência ou layout bem melhor Uma cuba com tamanho bacana também E aqui embaixo a gente tem a gaveta de calheres Que o pessoal gosta bastante E um ângulo espaço para vocês guardarem bastante Vanelas e demais utensílios de cozinha Que vocês têm preferido Então aqui embaixo a ducha externa Aqui a gente tem uma altura bacana Eu tenho 1,70m Então tem esse suporte Que a gente desenvolveu Para colocar aqui na lateral Para deixar ela na posição de chuveiro E eles têm uma barraca banheiro E um porta-pote Então eles vão usar aqui do lado de fora O bancado dessa ducha É que ela tem um extensor de metal Encaixa no nosso suporte E ela não fica atrapalhando Ali na cozinha Deixando a mesma torneira Tanto para a pia Quanto para a parte do banho Então você guarda ela aqui Ela tem uma portinha aqui para fechar E aqui a gente tem misturador Para controlar a temperatura E também o misturador lá no próprio Aquecedor de passagem A gente também tem lá Então é uma opção bem bacana Que a gente consegue colocar Fica legal Deixa vocês com uma autonomia Tanto de cozinha quanto de banheiro Aqui do lado eu vou mostrar o Clariana Que a gente comentou ali no vídeo Que é o batismo Digamos assim Ele tem toda aquela simbologia Que o canal explicou E os girassóis Que ficaram lindíssimos Aqui no ladinho E temos no lado de lá também Aqui no lado de fora Eles optaram em colocar o step Aqui na lateral Porque a gente tem Nesse trailer Ao sapão Temos sistemas de freio Vou mostrar aqui para vocês Tem um sapão lá dentro O sistema de freio E normalmente o suporte do step Ele fica aqui embaixo da túlia Então por esse motivo Para não colocar no bagageiro A gente colocou ali na lateral Mais um girassol aqui na porta Agora eu vou mostrar para vocês A parte do dormitório Então aqui Eles optaram em fazer um sofá cama Com duas partes apenas Sem o encosto Uma televisão de 24 polegadas Com um suporte Aqui nós temos Piso vinílico no dormitório O alçapão também Que já está com seus pertences Aqui embaixo E aqui pessoal A gente tem Um armário grandão Com layout mais arredondado Um puxadorzinho aqui no meio Com bastante espaço Aqui nós temos A prateleira Com a luz de LED amber embaixo Voltímetro Com interruptor E entrada USB Para carregamento de celular Também eles optaram em colocar Portinas persianas Aqui na janela E aqui embaixo Vou mostrar um pouquinho Para mostrar um pouquinho Da parte elétrica Aqui na parte da tulha Nós temos um equipamento Estão com bastante opcionais Então nós temos Uma bateria de 105 amperes Estacionária da Mura Que ela dá uma maior autonomia Para o cliente Caso queira fazer Algum tipo de turismo Mais overlander Mais isolado Então ele vai ter Autonomia de energia Temos inversor Também Para caso ele precise Ligar algum equipamento Ligado no 220 Carregador de bateria Aqui também E aqui a gente tem O controlador da placa solar Porque lá em cima A gente tem uma placa solar Bem bacana Que vai fazer com que Ele tenha autonomia De energia E mantenha a bateria Carregada Enquanto ele estiver Em deslocamento Aqui a gente tem O disjuntor do 12 volts Que é para toda a parte De iluminação Climatizadora E bomba de água O 12 volts Do frigobar Que é separado Então quando ele sair Para viajar Ele vai deixar Somente o frigobar ligado Usando Fazendo com que A bateria tenha Uma certa economia E aqui o 220 Na geral do camping A gente tem essa tomadinha Com um plug adaptador Para sua extensão Então você pode ter Uma extensão Tanto para o trailer Quanto para outro uso E essa bateria aqui Ela dá uma autonomia De em torno Três dias Vai depender Da temperatura Do ambiente Para que vá O frigobar Vai usar um pouco mais Ou um pouco menos De carga E o inversor Também funciona Perfeitamente bem Com uma certa autonomia Mesmo estando fora De energia Aqui do outro lado A gente tem Um botijão de gás P5 Que eles optaram E colocar A gente personalizou Ele na cor preta Então aqui ele tem Uma autonomia bacana Para o aquecedor de passagem E para o fogão Aqui no bagageiro Como ele tem A placa solar Ele fica Impossibilitado De usar a barraca de teto Mas não impede De colocar todo Nesse caso Eles vão usar Uma barraca da Quechua Para fazer A cobertura Em volta do trailer Aqui também A gente tem A antena de TV Que a gente colocou O suporte Então eles só chegam E colocam A antena de TV Aqui O peso desse trailer É 450 quilos Inicial Essa montagem deles Deve estar Em torno de 500 quilos Em função de bateria E frigobar maior Mas é um trailer Que ficou muito bacana Ficou muito útil E com uma autonomia Super interessante Para quem deseja Fazer viagens mais longas Mostrando aqui Na parte de fora O paralama foi personalizado Na cor amarela Assim como o bagageiro E a escada Combinando com as cores Do girassol Aqui na parte traseira Vou mostrar pra vocês A gente também tem Uma personalização Bem bacana Temos o clariana O girassol Plaquinha de 80 km por hora E sinalização do Mercosul Com já emplacamento Aqui na nossa empresa Quem gostou Dá um like Dá um joinha Ativa o sininho Se inscreve no canal Nossa equipe de vendas Está prontamente Esperando o seu contato Para esclarecer Todas as dúvidas E a tabela de montagem Está em nosso site Com o valor inicial Do trailer Um coração De mel De mel De mel De sim E de não É feito um bichinho No sol De manhã Novelo De lã No ventre Da mãe Bate o coração De clara Ana E quem mais chegar Água Terra Fogo